Vai todo mundo, vai, todo mundo. Eu vou aí, deixa eu ver. Espera aí. Marcos, eu te amo. Você é um orgulho da família. Marcos, parabéns por você. Vou fazer um grande abraço. Só me fode, seu filho da puta. Quero que você seja muito feliz e que esse ano venha o nenê que eu tanto espero. O Marcos, felicidade. Já falei, parabéns, Marcos. Faz uma mensagem. Marcos, eu te amo. O doutor, um feliz aniversário. Que pelo menos essa data se repita pra ele. Dá pra repetir mais umas 50 vezes. Tá bom. Marcos, feliz aniversário. Tudo bom pra você. Você traga mais vidas de todas as que você tem trazido com muita saúde pra cá. Verde, com a prima, neninha. Parabéns. Fala uma mensagem pro seu primo. Ai, tô com vergonha. Parabéns, ó. Parabéns pro meu primo, meu primo, Marcos. A minha mais, 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 mais. Vou lá pegar. Agora, não tem. Parabéns, Marcos. Não é chata, né? Ah, desejo tudo de bom pra ele, pra mim ele. Só isso. Marcos, ó. Tudo de bom. A tua prima aqui nunca vai esquecer de você, porque você mora no meu coração, do Benê, da Vanessa e do Pierre. Marcos. A mensagem pro Marcos é que eu quero muita criança na vida dele. Uhul. Um filho e três mil partos. Parabéns pro Marcos. Parabéns pro Marcos. Parabéns, Marcos. Felicidades. Muita, muita, muita saúde. Que você consiga sempre atingir os seus objetivos. Um beijo. Marcos, tudo de bom pra você. Que todos os seus desejos sejam realizados. E a gente tá junto aí até o final. Ah, eu queria desejar os parabéns aí. Muitas felicidades. Mais sucesso, tudo de bom, hein? Que Deus sempre esteja com ele. Muito bom. Ô, primão. A gente é sempre distante, mas você mora aqui, ó, no meu coração. Parabéns, primo. Marcos, tá bem? Tá bem ela, viu? Ela é terrível. Claro, filha. Parabéns, Marcos. Marcos, desejo a você muitas alegrias na sua vida. Muitas mais bênçãos do céu. E que Deus abençoe a todos os livros. Incondicionalmente. Beijo, Marcos. Muitas felicidades, saúde e alegria. E ele é um cara dez. Ele trouxe essa coisa preciosa pra fora da minha dora. Vem pro mundo. Nossa senhora, parabéns. Parabéns, Marcos. Feliz aniversário. Feliz que o ano que vem seja outro ano e você traga uma novidade pra nós. Ah, já sei. Você, qual o seu mensagem? Feliz aniversário. Obrigada por tudo que você fez por mim, pelo Tato, pela Anjul e pelo Cacá. Nós te amamos. Meio mensagem. Oh, meu lindo. Parabéns. Quais anos de vida. Obrigada. Você sabe por quê. E até o próximo bebê. Ah, tá. Nenhuma? Eu sou bom disso. Totalmente. Pessoalmente. Adson, brilha muito num corinho disso. E você? Não. Eu faço as vinhas nas palavras de vocês. Sim, é. Então, eu te amo. Ah, então. E você? Eu também. Então, tá bom. Qual é o seu sentimento hoje, pela data do aniversário? Você que traz tantas vidas para cá. Nossa, é só agradável de estar com todo mundo aqui. Eu me sinto cada vez mais jovem. Ai, que bom. Você brilha muito no corincha. Não, não. Com certeza não. Ai, que bom. Ui! Agradeço a você. Agradeço a você. Agradeço a você. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Agradeço a você. Agradeço a você. Agradeço a você. Agradeço a você. Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço